Nessa nossa segunda-feira de feriado Vem, sapato novo, vou me estrear no fundo de quintal E nesse fim de semana, vou levantar a poeira Segura a barra da saia, não balança nas cadeiras Gostar porque seu preto tem orgulho de você Eu quero ver, eu quero ver você salvar O samba é terapia popular, samba ioiô, samba ioiô, samba iaiá Seu preto tem orgulho de você, eu quero ver, eu quero ver você salvar Lá, 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 Na sexta-feira tem pagode, na sexta-feira já comprei Sapato novo, vou estrear, no fundo de quintal E neste fim de semana, vou levantar a poeira, quando eu cair é o gel Segura a barra da saia, não balança nas cadeiras, mostrar o porquê Seu preto tem orgulho de você, quero ver, eu quero ver Você sambar, o samba é terapia, vou pular, samba iô iô, samba iô iô Samba iá iá, seu preto tem orgulho de você, quero ver, eu quero ver Você sambar, o samba é terapia, vou pular, samba iô iô, samba iô iô Samba iô iá iá, lá iá iá iô 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 Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer você Você vai ver Marimbó da Mel Eu vou fazer, eu vou fazer você Você vai ver, você vai ver Marimbó da Mel Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer você Você vai ver, você vai ver Marimbó da Mel Eu vou fazer, eu vou fazer você Você vai ver, você vai ver Marimbó da Mel Marimbó da Mel, Marimbó da Mel Esse jeito, então, salteiro Vou ter que morar aí no céu Todos mandem uma chuva de felicidade a granel E peço ao presidente que abaixa o aluguel Marimonda Mel O combate da verdade Tem tanto medo pra detel Ninguém pode inventar Essa torre de Mabel Onde a doçura é tão amada como o céu Marimonda Mel Marimonda Mel Marimonda Mel Marimonda Mel A chassa, futebol e samba É a alegria do povão Cada um em ser no meio Na sua bem-direção Esse ano o Santos Estouro Será nosso campeão Depois do perdão Marimonda Mel Marimonda Mel Marimonda Mel Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer Você vai ver Você vai ver Você vai ver Marimonda Mel Eu vou fazer, eu vou fazer Você vai ver Você vai ver Marimonda Mel Marimonda Mel Nunca foi de bagagem Sempre foi de trabalhar Mas o destino fez Maria se apaixonar Por alguém que não lhe amava Só que lhe aproveitar Quem quer imaginar? Quem quer imaginar? O destino de Maria Viz papai e mamãe chorar Quem quer imaginar? Quem quer imaginar? Nem quem lhe imaginar? O destino de Maria Viz papai e mamãe chorar Quem diria? Quem diria? A menina Maria Ia desentaviar Quantas dozelas E tiveram a mesma sina O destino da menina E teria se casar Pois amar sem ser É bonito e tudo É mole da terra Pois amar sem ser É mole da terra Tudo que Maria tinha Tudo que Maria tinha De valor Como se fosse uma doninha Bateu asa, secou Voou, voou, voou Tudo que Maria tinha De valor Como se fosse uma doninha Bateu asa, secou Já se decriava no corpo Ter uma malandragem Nunca foi de bagagem Sempre foi de trabalhar Mas o destino fez Maria se apaixonar Por alguém que não lhe amava e só quis derrubitar Nem queira imaginar, nem queira imaginar O destino de Maria, que papai não vai chorar Nem queira imaginar, nem queira imaginar O destino de Maria, que papai não vai chorar Quem diria, quem diria Que a menina Maria ia desencarnar Quantas nozelas e tiveram a mesma sina O destino de Maria, que queria se casar Pois a massa é ser amada, não é mole de aturar Pois a massa é ser amada, não é mole de aturar Pois a massa é ser amada, não é mole de aturar Pois a massa é ser amada, não é mole de aturar Pois a massa é ser amada, não é mole de aturar Pois a massa é amada, não é mole de aturar Se tivesse nós, você voltaria, amor Se tivesse nós, se tivesse nós, você voltaria, amor Pois a massa é amada, não é mole de aturar Pois a massa é amada, não é mole de aturar Pois a massa é amada, não é mole de aturar Pois a massa é amada, não é mole de aturar Pois o que se levanta, não é mole de aturar Quanto a massa é amada, não é mole de aturar E onde a massa é amada, não é mole de aturar Se não morreu, você voltaria, amor Você voltaria, amor Tá doendo tanto, tá doendo tanto, amor Saudades e doutores Fede um pouco, tanto, muito mais Do quanto é outra dor Juro, não sabe, ó E sentir saudade É romper aos poucos, louco, fora da realidade Se tivesse dor Se tivesse dor Você voltaria, amor Se tivesse dor Se tivesse dor Você voltaria, amor Você voltaria, amor A Juá, 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 Juá Olha o sol Solta Solta E a vida E a vida E a vida E o de lá Vejo o nosso tempero Pensava tem choro Deferro e bolada Balada e gestão Bota a banda pra tocar Que o povo vai curtir E a galera vai gostar Nossa, gente, é isso aí Vai, vai, vai Vai oрывado do Maracatô Pra queijada, jombota, chambolô Carimbosa, sertanejo, vereno, lavada Bombe-de-cerque, identities, bor nuit-mar Chacha no pala do rezado e axé Broca-ica, a gente diz no pé Broca-ica, a gente diz no pé Toca o samba de enredo, o samba de ronda, pagoa de baião Toca de tudo que toa com o nosso coração No coração é de branco, azul e amarelo É canto, é branco, é ritmo, é Cê manda corrente na avançanação Toca com a trilha, togada com o povo E xarabacuê Uba, meu boi, caia, boca, catamaco, nenê Cadê-lê-lê, você vive de novo, obrigada Já vou me chamar, não dá de balada E o tê-lê-lê, tê-lê-lê Preciso mexer e chorar, manda a filha da rima de lá Hoje o nosso emprego não pensava deixando E fico em bolada, balada e chechar Bota a banda pra tocar E o povo vai curtir, e a galera vai gostar Nossa gente é isso aí, vai, vai, vai Vai, 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 dobaracator Fai queijada, choroca, xambou Carigo assenta deixa domerig Coia, choroca e da parecevã Courta aí a gente diz Toca aí Toca aí Toca aí que a gente diz Toca aí Nem saber se deu um som no mesmo mundo onde eu me deitei E pra Xangô me dediquei Eu sempre me preocupei com o meu destino Trago no sorriso aberto e desatino o que vem da paixão Pra iludir meu coração Pensa o meu arra, uma columeira Vou me banhar, vou me jogar a tachoeira Não valeu rezar a noite inteira Pra me ganhar, pra me ganhar É, me querendo fez pedido pro meu santo É, sem saber se deu um som no mesmo mundo onde eu me deitei E pra Xangô me dediquei É, eu sempre me preocupei com o meu destino É, 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 trago no sorriso aberto e desatino o que vem da paixão Pra iludir meu coração Pensa o meu arra, uma columeira Vou me banhar, vou me jogar a tachoeira Não valeu rezar a noite inteira Eu vou abusar de vocês de novo, vamos biju Pensa o meu arra, baixa na columeira Basta o meu arra, uma columeira Não valeu rezar a noite inteira Pra me ganhar, pra me ganhar Pensa o meu arra, uma columeira Vou me banhar, vou me jogar a tachoeira Não valeu rezar a noite inteira Pra me ganhar, pra me ganhar